E aí galera, beleza? KPZ na área, vamos juntos, desafio de montagem de elenco, finalmente saiu o desafio da Bundesliga, todo mundo sempre perguntava, pô KPZ, quando que vai sair o desafio da Bundesliga? Quando vai sair? Saiu, tá aí, Lewandowski de prêmio, sensacional Lewandowski, e outra, os outros prêmios, todos os outros packs estão aí na descrição, seguindo a sugestão de um inscrito, o nosso, belíssima sugestão, estão todos os prêmios aí embaixo na descrição, e vamos falar também dos objetivos que você tem que fazer em cada um desses desafios, para facilitar quem está longe do console, e também sugestão de outro inscrito, obrigado, eu sempre gosto de sugestões, críticas construtivas, é comigo mesmo, beleza? Então começando aqui com Augsburg, que você precisa de 11 jogadores do Augsburg, 73 de overall e 95 de entrosamento. Goleirão, Goleirão, Gellius, Guvelhuv, Verrag, Hinteregger, Caio B, Usami, Kujai Show, Outing Top, Kor, Ekin e Finn Bogason, time de 7 mil coins para vocês. Só lembrando que todos esses times juntos passam de 300 mil, hein? Tá caro, mas vai ficar mais. Agora é Bayern de Munique, 11 do Bayern, os todos tem que ser do Bayern, 85 de overall e 95 de entrosamento. O Reich, Rúmeus, Rafinha, Rave Martínez, Bernat, Coman, Thiago, Kimmich, Xabi Alonso, Douglas Costa e Miller, time de uma bagatela de 73 a 84 mil coins, dependendo do seu videogame. Vamos agora para o Berlim, para o Hertha Berlim, 11 jogadores do Hertha Berlim, 75 de overall e 95 de entrosamento. Goleirão, Korber, Langkamp, Pekarik, Schielbred, Plattenhardt, Kalou, Baumjohan, Stoker, Lustenberger, Weiser e Scheiber, time de 7 a 8 mil coins para vocês. Vamos para o próximo, Werder Bremen, 11 jogadores do Werder Bremen, overall 73 e 95 de entrosamento. Goleirão, Zetterer, Moisander, Zander, Caldirola, Bauer, Cainz, Junozovic, Fritz, Bartels, Pizarro e Eggestein, time de 6 a 10 mil coins, depende da sua plataforma. Vamos para o próximo, Darmstadt, esse aqui precisa de 11 do Darmstadt, overall 75 e 95 de entrosamento. Berzovski, Rohn, Wolf, Sulu, Guvara, Fisch, Gondorf, Rosenthal, Niemeyer, Heller e Platte, time de 7 a 10 mil coins. Vamos para o próximo, Borussia Dortmund, precisa de 11 do Borussia, overall 83 e entrosamento 95. Burke, Bartra, Piszczek, preto, atenção, não vamos botar outro Piszczek, ah não deu o KPZ, overall não deu, tem que ser esse aqui. Sócrates, Schmelzer, Sahin, Castro, Kagawa, Dembélé, Goetze e Schurle, time de 80 a 100 mil coins, caro né, caro mas não tem muito jeito não. Agora o Frankfurt, precisa de 11 jogadores do Frankfurt, overall 73, entrosamento 95. Radek, Valejo, Rus, Bache, Regasel, Oxpica, Razeb, Fabian, Stendera, Grota e Rebic, time de 8 mil e 500 a 10 mil coins. Vamos para mais um, agora é o Hambúrguer, e nesse time aqui, precisa de 11 jogadores do time, overall 73, entrosamento 95. Olha o Matenia, Dijoru, Mavrad, Sparic, Douglas Santos, Collert, Jung, Porat, Feca, Jata, ou Jata, sei lá, Lazoga, no ataque, time de 4 mil e 500 a 6 mil coins. Vamos para o Hoffenheim, 1899, Hoffenheim, também precisa dos 11 do time, 74 de overall e 95 de entrosamentos. Tos, Tos, Bikaksic, Schar, Rubner, Schwegler, Ox, Polansky, Geiger, Demirbay, Uch e Kramaric. Time de 5 a 6 mil coins, aproximadamente, para vocês. Mais um time agora do Wingo Statt. Todos os jogadores tem que ser desse time, 71 de overall, 95 de entrosamento. Goleirão Hortag, Roger, Matip, Zand, Kittel, Rader, Guionai, Coen, Gross, Leck, Laipertz e Rinterseer. Time de 12 mil a 13 mil coins. Mais um, Kohn, Kessler, Sorensen, Maró, Subotit, Bittencourt e Clemens. Aqui o overall tem que ser 74, o resto é tudo igual, todos os 11 mais 95 de entrosamento. Joic, Hartel, Lehmann, Girassi e Osako, sei lá, 6,200 a 7 mil moedas. Vamos para o Bayern Leverkusen, que precisa ser todos do Bayern, o overall 77 e química em entrosamento 95. Oskan, Abuhana, Jedvai, Dragovic, Wendel, Mehmed, Bender, Havertz, Baumgartlinger, Bailey e Kessling. Time de 9 mil coins. Vamos para mais um, Mens. Igualzinho todos tem que ser do Mens, overall 7,4. E em entrosamento 95. Lossl, Balogun, Donat, Bungert, Bussmann, Jairo, Latza, Frey, De Blases, Muto e Córdoba. Time de 6,500 a 7 mil coins para vocês. Faltam poucos agora. Estamos chegando no Borussia Mgladbach. Como é que se pronuncia isso? Não sei, mas é por aí. Blasvich no gol. A diferença aqui é só o overall 75. Blasvich no gol. Westergaard, Korb, Elvede, Ducouré, Indengue, sei lá, Cezer, Kramer, Hoffman, Hazard e Stindl. Temos aqui um time de 7 a 9 mil coins. Leipzig. Leipzig tem overall 70. O resto é igual a todos os outros. Gulaxi, Redemann, Gibson, Fechner, Orban, Forsberg. Janelt, Keita, Sabitzer, Palacios Martínez e Werner. Time de 6 mil a 7 mil coins. Faltam só três. Freiburg. Overall 70 também. Klandt, Mefert, Stenzel, Soyuncu. Soyuncu é sacanagem. Que nome é esse, cara? Tá bom. Abrache, Grifo, La Prevote, Hoffler, Bullut, Pettersen e Philippe. Time de 10 a 11 mil coins aproximadamente. Vamos para o penúltimo. Schalke 04. Overall 7 e meia. Goleirão, Wellen, Reuter. Sei lá. O Shida, Nastasic, Stambuli, Aogo, Kolazinak, Chupumoutin, Bentaleb, Schopf, Burgstaller e Skroter. Skroter também é foda. 7 mil a 8 mil coins esse time do Schalke 04. E o último, Wolfsburg. Overall 7 e meia. O resto tudo igual. Benaglio, Knoche, Jung, Sar, Horn, Zaigeli, Luiz Gustavo, Mali, Guilavogui, Blazikovski e Stouze. Fechado time para vocês de 8 mil coins. E aí vocês vão ter todos esses prêmios que estão aí na descrição. Mais o Lewandowski 92, cartinha azul bacana pra caramba. E espero que vocês deem sorte abrindo esses pacotinhos. Beleza? Deixa aquele like aí embaixo. Dá uma conferida na série nova no canal, montando o melhor elenco. Temos já mais de 20 elencos aí pra você dar uma conferida. Melhor elenco de tudo quanto é jeito que você imaginar. Dá uma conferida aí no canal. Dê uma conferida nos outros jogos do canal também. Se você quiser publicar algum vídeo aqui no canal, é só entrar em contato comigo lá em facebook.com.brcapzeta. Você pode mandar gol dos inscritos também. Pode mandar lá pra mim. E é isso aí. Muita coisa nova no canal rolando. Fiquem ligados. Aquele abraço. Até a próxima, galera. Fui!